Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Gabriela Alves. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um tratamento para cabelos danificados, quebradiço, que esteja passando por esse processo. Que eu sei muito bem que é um processo demorado e que não é nada fácil. Mas com o tratamento adequado pode amenizar mais a situação. Estou pensando em trazer vlog aqui no canal também do meu dia a dia, saindo por aí, mostrando tudo pra vocês. Vou pensar mais pra frente como é que vai ser. Eu amo fazer vlog, até porque eu também já tentei, só que como o vídeo não deu muito certo, eu acabei excluindo todo o vídeo. Eu sou assim, gente. Eu sou muito cismada. Quando eu acho que não vai dar certo, eu acabo apagando, excluindo tudo e não posto pra vocês. Mas eu vou tentar trazer um vlog aqui do meu dia a dia, rotina, capilar, completíssima, sabe? Uma semana comigo também. É legal pra mostrar tudo pra vocês. E é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Mais vezes se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Deixe ideia de vídeo nos comentários que eu tô dando todos. Me segue na rede de vídeo que vai estar aparecendo pra vocês. Lembrando que temos vídeo toda semana, então ativa as notificações. Bora lá. Bom, meus amores. Primeiramente começo ali com o tônico fortalecedor de alho. Porque além de fortalecer a raiz, ele auxilia no combate à caspa, queda e excesso à oleosidade, né? Ele é ótimo, galera. Gosto de utilizar ele sempre antes das lavagens, tá bom? Já é uma rotina assim que eu gosto de fazer sempre. E também eu coloco nesse recipiente que pra mim fica mais fácil de aplicar. Mas dá no mesmo, tá bom, galera? É só uma coisa que eu aderi pra mim mesmo. E aí eu começo a olhar picando. Dou atenção principalmente na região, né? Que deu a queda por conta da amamentação. Pra quem não sabe, eu estou na fase ainda de amamentação. Quase no finalzinho. Então caiu bastante meu cabelo. Principalmente na frente. Mas é isso, galera. Tá tudo bem. E aí eu tô focando pra crescer fios novos, né? Auxiliando bastante o crescimento nessas regiões aí que caíram. E esse tônico tem me ajudado bastante, tá bom? Reduziu bastante a quebra capilar. Meu cabelo está desenvolvendo muito rápido. Mas é claro, né? Que também tem as vitamina capilar que me ajudou bastante no desenvolvimento dele. Mas os tônicos, as rotina capilar, tem me ajudado bastante também. Então é isso. Gosto de citar essa parte também. Porque não é só uma coisa que dá o resultado. São várias coisas. Então é isso, galera. Apliquei por todo o meu cabelo e vou massageando ali por uns 3 minutinhos para estimular o crescimento, né? E assim vai crescer o cabelo. Depois eu venho com esse creme da Scala Vinagre de Maçã pra mim poder fazer o prepool. Ele é pra etapa de reconstrução também. Brilho extremo e ele também ajuda a reduzir a porosidade dos fios, tá bom? Pra cabelos ressecados e com frizz. É ótimo demais, gente. Eu gosto demais desse creme. E ele é muito cheiroso. Então como é uma rotina de reconstrução, eu resolvi aplicar ele puro mesmo, sem óleo. Nada no comprimento, tá bom? Pra não pesar os fios. E também gosto de fazer essas aplicações de óleo junto com o creme. Só na etapa de hidratação ou de nutrição, tá bom? Mas de reconstrução eu gosto de aplicar ele puro mesmo. Faço a aplicação e luvo todo o meu cabelo, né? Como vocês podem ver, eu vou ali numa calma mesmo. Até porque como tá em duas texturas, gente, tem que ter muita calma pra não quebrar os fios. Então, faço ali com muita atenção, com muito cuidado e sem pressa mesmo. Após aplicar o prepur por todo o cabelo, eu vou deixar agir por duas horinhas, tá bom? Deixa esse intervalo, né? Porque eu já estou acostumada. Mas se você quiser, você pode deixar também por 20 minutos que dá certo. Mas como eu já tô acostumada, então eu faço assim. Seguro ali as pontas do meu cabelo para não sair todo o prepur, porque eu só apenas molhei para aplicar o shampoo. E a linha que eu vou utilizar é essa aí, gente, da Dabelle, meu cronograma perfeito. Já tem resenha dele aqui no canal. E eu amo ele demais, gente. Deixa meu cabelo super hidratado e super cheiroso. Faço a aplicação dele somente na raiz, tá bom? E não tem problema se pegar no comprimento. Até porque o prepur já está fazendo a função dele, que é proteger o comprimento e pontas da agressividade do shampoo. E como meu cabelo estava bastante sujo, né, gente, eu sempre vou aplicando até onde eu vejo que não pegou espuma. Então, enquanto não estiver fazendo espuma, eu não paro de passar o shampoo. Feito isso, eu molho novamente o cabelo, né, tiro o excesso de shampoo e seguro a ponta. Até porque eu vou passar o shampoo pela segunda vez. Então, para não sair o restante do prepur, eu seguro novamente a ponta do cabelo, tá bom? Para não ir shampoo no comprimento. Somente depois da última lavagem. Então, vou ali esfregando o couro cabeludo, né, para sair todo o excesso de shampoo. E aplico novamente para poder fazer uma limpeza mais profunda. E eu sempre faço esse processo todo cronograma, tá bom, galera? Normalmente eu sempre lavo duas vezes com shampoo. Até mesmo com shampoo mais potente, que é o shampoo bomba, né? Gosto de utilizar ele sempre duas vezes. E pra mim é melhor, gente, também. Faço massagem no couro cabeludo e deixo agindo por uns três minutinhos, que dá um ótimo resultado no cabelo, fica mais limpo e também estimula o crescimento, tá bom? Faço isso sempre, gente. Até com shampoo que não é shampoo bomba. Shampoo normal mesmo, eu tô fazendo essa técnica. E é isso. Após lavar meu cabelo com shampoo, eu venho ali com a toalha e tiro todo o excesso, né, de água para eu poder aplicar o tratamento. E o produtinho que eu irei utilizar com vocês é a recarga de queratina meio liso da Salon Line. Além da sua restauração intensa, ele é um restaurador capilar, né, para cabelos danificados, opaco e quebradiço. Então eu abri ali a caixinha, né, pra vocês verem como é que ele vem. Além de ser um produto barato, gente, ele é ótimo demais, tá bom? Super indico. E aí, gente, ele vem nesses dois tubinhos aí pra aplicar. E aí ele vem tudo certinho, gente, todo lacradinho. Eu amo demais Salon Line, tá bom? Tenho me surpreendido bastante com os produtos. Então, gosto de utilizar bastante mesmo. E a textura dele, gente, é simplesmente maravilhosa. Resolvi mostrar pra vocês ali que é bem cremosinha, não é aquela consistência forte. Então é ótimo mesmo para cabelos quebradiços. Até porque produtos mais consistentes quebram mais os fios. Então, pego ali uma quantidade e começo aluvando o meu cabelo. É ótimo, gente, muito bom mesmo pra aplicar. Então, quando eu aplico com um produto mais resistente, mais consistente, quebra mais meus fios por fato de estar danificado. Utilizei ali um vidro, né, então tive que abrir o outro pra continuar aplicando por todo o meu cabelo. Enluvo bastante, galera, pra todo o meu cabelo receber o produto. E também para receber todos os benefícios, que são ação instantânea, brilho extra, combate aos sete danos extremos, maciez e fios saudáveis. Então, sempre é importante focar nessa parte de luvar o cabelo. Porque se não luvar muito bem, né, não vai ter resultado. Apliquei ele por todo o meu cabelo e vou deixar agindo por tempo necessário, ideal pro meu cabelo. Coloco ali minha touca pra poder agir o produtinho. E galera, lembrando que recarga de queratina, atrás tem todos os modos de instruções, né, de como usar. Como toda recarga de queratina, né, você aplica no cabelo, tratamento e depois sinaliza com prancha e secador. Que é o mesmo caso dessa daí. Só que eu não segui as orientações porque eu não estou aplicando chapinha no meu comprimento, tá bom? Até porque já está próximo de aplicar progressivo, então eu quero evitar ao máximo contato de fonte de calor no comprimento. Então, deixei uns 10 minutinhos agindo ali com a touca térmica e tirei todo o produto. Pra depois sinalizar normalmente com fonte de calor. Mas somente a raiz, como ensinei no último vídeo pra vocês. Mas vocês podem estar fazendo essa técnica de modo de uso, né, que vem no produtinho. Pode estar fazendo aí normalmente que vai dar tudo certo também. Acredito que o resultado também vai ser ótimo. Mas como meu cabelo está danificado, não compensa fazer esse tipo de coisa no cabelo. Senão vai danificar ainda mais. E ali dou uma espremida, né, tiro o excesso de água pra aplicar o condicionador da mesma linha. Para selar os fios e dar finalidade a esse tratamento de hoje. Que foi ótimo demais, eu amei demais. Podem estar utilizando esse produtinho sem medo, tá bom? Lembrando que eu não estou sendo patrocinada pra falar nada aqui, tá bom? Até porque se o produto não der certo no meu cabelo, é óbvio que eu vou falar pra vocês, tá bom? Então podem utilizar bastante. Se vocês estiverem aí com o cabelo danificado, utiliza aí na sua etapa de reconstrução. Que vocês vão ver o resultado ótimo no cabelo de vocês, tá bom? E olha como meu cabelo estava super desmaiado, gente. Estou muito apaixonada. Nem parece que já tem um mês de progressiva. Bora lá finalizar esse cabelo, né? Antes de finalizar com fonte de calor, eu venho ali com o meu protetor térmico, que eu sempre gosto de utilizar, gente. Esse daí é da mesma linha, né, do produtinho que eu utilizei hoje. E aí, gente, ele é ótimo também. O cheiro é maravilhoso. É quase o mesmo cheiro parecido. Então foi um produtinho, assim, ótimo que eu comprei. E além também de ajudar a desembaraçar mais rápido o cabelo e também secar muito mais rápido. Mas mesmo assim, eu venho ali com todo o cuidado desembaraçando o meu cabelo. Até porque, né, já está com duas texturas. Então nada agressivo, tem que ir ali com cuidado. Pega o meu secador pra mim começar a fazer a finalização dele, né? Como já tem finalização aqui no canal de como faço, no último vídeo eu mostrei pra vocês. Então se você não assistiu, pode ir lá assistir, que eu mostrei tudo pra vocês, a forma como eu finalizo. Mas é basicamente isso, gente. Somente na raiz. Esticando e tirando toda a ondulação pra facilitar também no processo, né? Até porque fica mais fácil na hora de desembaraçar o cabelo no dia a dia. Então esse tipo de finalização eu faço uma vez por semana ou às vezes até duas, né? Dependendo se eu precisar sair ou alguma coisa assim do tipo. Pra ser mais prático a gente finalizar com fonte de calor. Mas somente depois de um mês de progressiva, tá bom? Quando a raiz já está alta. Sequei ali meu cabelo e agora eu vou vim com a parte da prancha, gente. E a mesma coisa de sempre. Pego ali uma mecha não tão grossa, mas também nem tão fina, tá bom? Levanto a mecha pra prancha pegar tanto em cima quanto embaixo. E vou passando uma, duas, três somente na raiz, tá bom? Não desço para o comprimento. Vou ali sempre na mesma técnica. Nunca passo no comprimento, tá bom? E assim você consegue preservar mais seu cabelo da quebra. E para finalizar meu cabelo eu venho com esse óleo Extraordinário 107. Aplico uma pequena quantidade. Dou ali uma esquentadinha na mão, né? Pra poder esquentar o óleo e assim penetrar nos fios. Começo ali com o comprimento e pontos. E depois eu vou subindo aos poucos para assim aplicar por todo o meu cabelo. E como de costume, como sempre, eu venho ali com minha touca Nero, né? Que ajuda a reduzir o volume. Amo demais, gente. Coloco ela sempre, toda etapa de cronograma. Até mesmo quando eu não finalizo com secador e chapinha. Porque aí também me dá um resultado ótimo e assim evita a fonte de calor. E eu resolvi mostrar pra vocês também as vitaminas que eu vou começar a tomar, né? No caso, eu já tomei uma hoje. Que no caso é 5 de fevereiro, né? Então vou marcar esse dia, né? Como um teste. Até porque eu quero que vocês acompanhem todos os movimentos do meu cabelo através dessas vitaminas. Custou R$ 49,90 e bem 60 cápsulas. Tem alto teor de vitaminas e minerais. Não engorda. Tem zero calorias, zero açúcar, mais energias e imunidade. Então é um suplemento capilar bem completo mesmo. E eu estava muito ansiosa pra começar a tomar. Porque eu preciso ver se vai dar resultado. Atrás tem as informações nutricionais, né? As proporções de cada. E pra vocês verem, gente, que é bem completinha. Tem vitamina A, B1, vitamina B2, vitamina B3, cálcio, ferro e muitas coisas, gente. É bem completinho mesmo. É quase a mesma coisa dessa vitamina aí que eu estava utilizando, que é a Happy Hair. Galera, eu só tô trocando mesmo pra mim fazer o teste pra ver se vai dar certo no meu cabelo. Super indico a Happy Hair. Além de ser um suplemento inteligente, né? Ajuda no crescimento das unhas, do cabelo. O cabelo cresce muito rápido mesmo. Então pra vocês que estão vendo o desenvolvimento do meu cabelo rápido. É essas vitaminas aí que tem ajudado. Além do crescimento do cabelo, também das unhas, gente. Que tem deixado minhas unhas bem resistentes mesmo. E eu nunca vi minhas unhas cresceram em tanto. Esse momento aí que eu tô mostrando é pra mim fazer o teste entre as duas vitaminas. No caso, a Happy Hair tem as porcentagens maiores e dessa super azer, né? Tem quantidades menores, assim, das proporções, das porcentagens. Mas é só pra fazer um teste. Se em um mês não der resultado, gente, eu mostro aqui pra vocês e troco novamente a vitamina e volto pra Happy Hair. Porque a Happy Hair me deu resultado em 15 dias. Então, vamos ver como é que vai ser. E é isso, galera. Essa vitamina aí que eu vou tá utilizando agora, né? A partir de hoje. E vamos ver como é que vai ser. Eu espero muito que dê resultado porque eu estou muito confiante. E é isso. Após deixar uns 40 minutos, né? A tocajinho no meu cabelo. Passei novamente o óleo reparador de pontas. Pra me poder pentear esse cabelo, né? Pra evitar a quebra novamente. E foi esse o resultado, gente. Maravilhoso. Meu cabelo ficou super macio, super brilhoso. Gente, é sério. Estou muito apaixonada. Esse produtinho é maravilhoso. Podem utilizar aí. Porque além de ser barato, dá um resultado ótimo pra cabelos danificados, tá bom? Indico muito esse tipo de produtinho pra vocês. E aí, atrás eu tô mostrando pra vocês o comprimento do meu cabelo. Até porque eu precisava tirar print, né? Para salvar esse momento. Do tamanho do meu cabelo, né? Já que eu mudei de vitamina capilar. Então, eu precisava fazer esse momento. E é isso, galera. Estou muito apaixonada. Meu cabelo ficou super macio, super sedoso. E bora lá, né? Ver como é que vai ser essas vitaminas. Sei demais da Happy Hair também. Então, podem utilizar aí sem medo. E próximo vídeo eu vou estar trazendo os tratamentos pré-progressiva, tá bom? Provavelmente vai ser uns três vídeos aí de hidratação, nutrição e reconstrução para pré-progressiva. Então, fiquem de olho aí no canal. Se você é novo aqui, já se inscreva, tá bom? Deixa o seu like e ativa as notificações pra não perderem nada. Até porque temos vídeos toda semana. E eu estou muito apaixonada nesse cabelo. Ele ficou muito soltinho, não ficou nada pesado. Mas é claro que também se vocês quiserem utilizar outra técnica, também vai dar super certo, tá bom? Mas é claro, né? Sem utilizar a temperatura muito quente no comprimento. E é isso, meus amores. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.